O Instituto Federal do Piauí anunciou nesta quarta-feira que sofreu um corte de 3,4 milhões de reais no orçamento. Esse é o terceiro corte que o Instituto sofreu só neste ano. Alunos e professores do IFP em Picos temem os impactos no funcionamento e serviços oferecidos pelo campus. O rosto pintado é em forma de protesto. Jefferson é de Vila Nova e estuda no Instituto Federal do Piauí Campus de Picos. O estudante está inconformado e se diz preocupado com a situação do Brasil, principalmente com a realidade da educação. Pintar a cara também é uma forma de protestar contra os cortes que o atual governo vem fazendo contra a educação. O Brasil com o risco no meio, risco vermelho, significa que há sangue no meio do nosso país, esses cortes todos, por isso que está bem no meio do nome Brasil o risco. Toda essa indignação é porque mais uma vez foi anunciado um novo corte no orçamento do Instituto Federal do Piauí. A comunidade acadêmica recebeu a notícia do bloqueio de 3,4 milhões no orçamento. O diretor do campus de Picos falou como ficará o funcionamento da instituição. Isso vai afetar o funcionamento de todos os campos do Piauí, prejudicando os nossos projetos, o pagamento dos contratos dos servidores terceirizados, funcionamento do refeitório. Segundo este professor, o corte prejudica diversas atividades e serviços ofertados no IFP. Desde 2014, quando eu entrei no Instituto, já passei por diversos governos e ainda que tenha vivenciado outros tipos de cortes, outros momentos bem críticos para a educação e para a instituição, para o IFPI, esse momento é ainda mais delicado, porque a gente passa por um momento de recessão mundial, acabamos de sair de uma pandemia e ver agora a retirada, o bloqueio de investimentos para a educação, isso machuca, isso termina por precarizar ainda mais a situação. O IFPI oferta cursos gratuitos, técnicos, de nível médio, nas formas, com comitante, integrada e subsequente. Ao todo, o campus de Picos conta com 1.050 alunos. Recentemente foi divulgado um edital para o exame classificatório do Instituto, que será aplicado no dia 11 de dezembro. O teste está disponibilizando para o primeiro período letivo de 2023, mais de 4 mil vagas em cursos técnicos para 18 cidades do Piauí, incluindo o Picos, que conta com 40 vagas para técnico em eletrotécnica integrado ao médio, 40 vagas para técnico em eletrotécnica, de forma com comitante e subsequente, 40 vagas para técnico em informática integrado ao médio, 80 vagas para técnico em administração e 40 vagas para técnico em desenvolvimento de sistemas de forma com comitante e subsequente. A forma integrada ao ensino médio é para quem já concluiu ou está concluindo o ensino fundamental. Com comitante é para quem vai cursar, em 2023, o ensino médio em outra instituição e, subsequente, para quem tiver concluído o ensino médio até a data da matrícula. Com os bloqueios e com a realização do novo classificatório, o diretor relata que não será fácil lidar com a chegada de novos alunos, mas a instituição continuará fazendo de tudo para a qualidade do ensino não ser afetada. Nós, servidores e professores, estamos trabalhando para receber esses novos alunos, executar o nosso classificatório agora no mês de dezembro. Então, nós estamos mesmo com todos esses cortes, a instituição não parou. Jules é de Belém do Piauí e desabafa que os constantes cortes geram um sentimento de insegurança para todos os alunos, principalmente para aqueles que vêm de outra cidade e são bolsistas. Para nós, a gente, vendo todos esses cortes, representa uma sensação de insegurança constante. A gente tem a insegurança de que o governo vai continuar mantendo a nossa educação, mantendo bolsas que incentivam alunos a virem de outras cidades para cá. A gente tem a insegurança de insegurança,